Olá pessoal, tudo bem? Tô gravando pra vocês aqui esse vídeo referente ao ETE PE Subsequente EAD comigo aí, Marcos Torres. Esse vídeo aqui vem trazendo mais questões aí que tão caindo nas provas aí do ETE, pra vocês terem uma ideia de como tá sendo o pedido das questões e se você está bem na prova de vocês. Então eu tô colocando desde segunda-feira, né? Tô colocando as questões e muitas pessoas estão estando bem aí porque tão caindo questões parecidas ou as mesmas questões você tá tendo uma ideia de como se faz. Beleza? Então vamos lá pro vídeo sem mais nenhuma. Então preste atenção aí. Essa questão ela fala o seguinte, a soma das idades de um pai, de um filho e de seu neto é de 105 anos, sabendo-se que a idade do pai está para 8, assim como a do filho está para 5 e a do neto está para 2. A idade em anos de cada um respectivamente, quando eu falo a palavra respectivamente, tem que ter cuidado com isso aí. Então respectivamente significa dizer que nesta ordem, tá? Que tá aqui como tá colocando pra vocês. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui agora? Vamos montar aqui a questão. A soma da idade dos 3. Se eu pegar a idade do pai mais a idade do filho mais a idade do neto, é o que ele tá pedindo na questão, ele fala que tudo vai dar exatamente 105, certo? Tudo 105. Deixa eu apagar isso aqui que tá. Tudo 105. Depois ele fala o que pra mim? Sabendo-se que a idade do pai está para 8. A idade do pai está para 8. Então o pai está em fração, tá? Está para 8. Assim, a sentindo fica igual, como o do pai está para 8 aqui, ó. O pai está para 8. Assim como a do filho, filho, certo? Está para 5. Assim como a do neto, está para 2. Então isso aí, isso é um sistema de primeiro grau, certo? O que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que isolar alguém pra quando for substituir, sair certinho o cálculo que eu tô procurando. Então nesse caso aqui eu vou fazer como? Vou pegar de 2 em 2. Eu vou pegar esses 2 aqui, certo? E depois eu pego os outros 2 e assim vai. Então eu vou trabalhar meio pelos extremos aqui. Se eu for trabalhar aqui meio pelos extremos, fica meio que fácil pra mim aqui a montagem. Se eu fizer 8f é igual a 5p. 5p. Vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer nessa questão... Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer o quê? Nesse caso aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou trabalhar a substituição de termos na questão, porque fica mais fácil pra mim na hora de tá resolvendo o que eu tô querendo, certo? Aqui eu posso fazer de ambos os lados, ó. P vezes 5 ou 5 vezes P, tanto faz. Vou deixar assim, tá? Vamos pro outro. Vou pegar isso aqui agora. Mesma coisa. Vou fazer assim. 2f igual a 5n, certo? Vou deixar essa situação desse mesmo caminho aí, beleza? Pronto. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou só inverter isso aqui. Vou ficar 5n igual a 2f, certo? Por que eu tô fazendo assim? Eu vou isolar esse n aqui, ó. n é igual a 2f sobre 5. Vou deixar ela aí quietinha. Por que eu fiz isso? Porque eu vou substituir esse n aqui, ó. E vou deixar em função de f, certo? Pronto. Questão desse tipo sempre fica em função do que tá no meio. Fica mais fácil, tá bom? Vamos lá agora também. Vou fazer assim. Vou inverter aqui. Se eu colocar 5p igual a 8f, eu vou isolar o p e vou botar 8f sobre 5, certo? Então tem as duas substituições que eu vou fazer agora. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou substituir, ó. Quem foi o p que eu achei? O p tá aqui, ó. O p é 8f sobre 5 mais o próprio f. Eu tenho ele. Mais o n. Quem é o n? O n tá aqui também, ó. O n é 2f mais... 2f sobre 5. 2f sobre 5. E tudo isso é igual a 105, certo? Aqui eu vou tirar um simples MMC. O MMC daqui vai ser 5 mesmo. 5. Não é isso? O que tiver baixo, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 8f, 8f. Aqui tem 1 embaixo. Aqui também tem 1. 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 5 é 5f. mais... 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2f. Igual... 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 105, ó. 105 vezes 5. 25 vai 2. 5 vezes 0, 0 dá 2. 5 vezes 1, 5 dá 525. 525. MC pode cortar. Aqui eu vou somar 8 com 5. Vai dar 13. 13 com 2 vai dar 15. Então, 15f igual a 525. Então, vocês vão ver qual é a carta da manga aqui pra gente resolver esse tipo de questão. Então, f é igual a 525 dividido por 15, certo? Aqui vai ter 3, não é isso? 3. 3 vezes 15 dá 45. 5 para 52. 52 tirando 45. Vai sobrar pra mim quanto? 5 para 12 vai dar 7. Vamos pra cá, sobrar quem? 7. Então, aqui vai dar 7. Eu vou descer o 5 e vai dar exatamente 5. Acabou a questão. 0. Então, aqui 35. Eu posso falar que f é igual a 30, 35. Então, o f vale 35, certo? Vou pegar aqui. F é 35, pronto. Aí, pessoal, presta atenção aqui agora. Se eu não tá perdendo tempo ao resolver a questão, como eu só tenho uma hora de prova, então, eu sei que o f é o que tá no meio. Então, olha pro meio aqui, ó. Aqui não tem 35, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Resposta, letra D. Não precisa mais achar mais nenhum, porque o único que tem 35 no meio é só isso. Então, já sei que o p é 56 e o neto 14. E aí, você matou a charada aí da questão, beleza? Se você gostou, deixa um likezinho aí nessa questão pra tá ajudando o canal do professor. Vamos pra mais um. E o seguinte, aqui vai ser mais rápido. A questão aqui envolve escala, tá? A questão de escala é o costumeiro a cair em prova do ETE. Então, vamos lá pra essa questão aqui. A questão de escala é o seguinte, ó. Escala é a fórmula é igual ao tamanho do papel sobre o tamanho real. Sempre assim, certo? Não esquecer disso. Passa a formulazinha aqui, ó. A fórmula padrão, que a gente não pode esquecer. Substituindo a escala, a escala sempre, ó. 5 para isso. Vai ficar 5 para 2, 200, é, 2 milhões e 500. 2, 3. Está para... Aí, vê só. Quando for centímetro isso aqui, lembre-se que é o tamanho do papel. Quando for quilômetro, lembre-se que é o tamanho real. Como ele quer em quilômetro, então ele está querendo o tamanho real. Então, aqui vai ser 25 e aqui vai ser R. É o tamanho real que eu estou procurando. Lembrando que ele quer em quilômetros. E aí, eu vou fazer o seguinte aqui pra melhorar pra mim o cálculo. Eu vou simplificar. Estou 5 em cima e embaixo. Pra diminuir o cálculo pra mim. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. E 25 dividido por 5 vai dar 5. E agora eu vou repetir os zeros. 1, 2, 3, 4. Igual a 5 e o R embaixo. Aí, veja a carta na banca aqui agora. Preste bem atenção. Todas as vezes, quando for de centímetros para quilômetros. Ó, eu estou em centímetros e quero ir para quilômetro. Grava essa regra. Toda vez que eu não for centímetro para quilômetro, você vai fazer o que com os zeros? Você vai cortar 5 zeros sempre. Toda vez, quando ele for de quilômetro para centímetros, você vai colocar 5 zeros. De quilômetro para centímetro, coloca. De centímetro para quilômetro, você corta. Então, nesse caso aqui, se eu estou em centímetros e quero ir para quilômetro, eu vou ter que cortar aqui a questão. Então, cortei, 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 cortei. E agora multiplicou. 1 vezes R vai dar R. E 5 vezes 25. E vai dar exatamente 125 Km. E aí, ó, acabou a minha questão. Resposta, letra A. Beleza? Só clicar essa fórmula aí, simplificar e morreu o boi. Se você gostou dessa informação, dessa questão, se inscreve no canal para ser notificado de mais vídeos como esse que você vai estar vendo, que aí vocês não vão ficar, vão ficar muito bem na prova de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.